E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trarei aqui com vocês tudo sobre o Slapback. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, começando pela espécie. O Slapback é um ecoplectóide do planeta Ecoplecton. E agora falando da sua aparência, o Slapback tem a aparência de uma tartaruga humanoide metálica verde com sobrancelhas cinzentas e olhos verdes. Ele usa um macacão azul, preto com branco, cobrindo tudo, exceto os braços e os pés. Bem, com uma máscara cinza e preta também. E o Slapback usa o símbolo do Omnitrix nas coxas, igual a massa cinzenta. O curioso é que eles são os únicos usuários do Reboot que tem os símbolos nas coxas. Se você for ver, todos os outros aliens têm o símbolo no peito mesmo. Só a massa cinzenta e o Slapback demonstraram ter o símbolo nas coxas. E eu acredito que isso acontece por causa que ambos têm pequeno porte. Uma massa cinzenta desde o original, na quantidade original, ele tinha o símbolo nas coxas. E o Slapback foi o segundo alien de todo o Pernesse que mostrou isso, tendo o símbolo nas coxas também. Mesmo ele sendo um alien grande, porque eu acredito que eles tenham isso por eles serem pequenos. No caso, o Slapback é grande, mas ele tem suas formas pequenas também, como a gente vai ver agora em poderes e habilidades. Bom, como poderes e habilidades, o Slapback é capaz de se duplicar em um grau desconhecido, quando suas coxas já são atingidas. Isso também pode ser feito sempre que o Slapback aplica pressão suficiente nas suas próprias coxas, pressionando o símbolo do Omnitrix. E os clones, eles não estão vinculados de forma alguma e podem agir independentemente um do outro, né? Que é uma coisa diferente do Eden no clássico, que a gente já falou aqui no canal, né? Que o Eden, na sua primeira aparecendo, os divididos que conquistamos, ele demonstrou que os clones, eles sentem a dor, né? Se um clone, ele chutar uma pedra, todos os outros vão sentir a mesma dor. Só que em Omniverse, ele perde isso, né? Por causa da maturidade, né? O Ben já tá mais experiente com o Eden. Então, os clones podem sumir, né? Sem que todos os idens venham a ser prejudicados com isso, entendeu? E cada vez que ele se duplica, os clones do Slapback resultantes, eles se tornam menores e mais fortes em uma quantidade proporcional. É engraçado, né? Tipo, ele é grandão, ele não é tão forte nem tão denso. Mas quando ele vai se multiplicando, aí ele vai diminuindo, ficando mais forte e mais denso. Conforme ele vai se multiplicando, aí ele vai se diminuindo, diminuindo e ficando mais forte e mais denso. É interessante, é criativo. Daí os clones do Slapback, eles ficam mais duráveis quanto mais se multiplicam, né? Com os quartos do Slapback sendo duráveis o suficiente pra prejudicar o Bashmorph, né? Graças ao metal que compõe os seus cortes, pois é bastante resistente, mas com cristal. Fica quieto! Au! Que isso? Eu sou meio cabeçaduno. E os clones do Slapback, eles se tornam mais densos à medida que eles se multiplicam, sendo capaz de suportar ventos fortes. É possível que o Slapback se duplique o suficiente pra se tornar tão denso quanto um buraco negro. Isso foi confirmado pelo nosso querido Duncan Roleal. O Slapback, ele é resistente ao calor e imune à lava também. Os seus clones, eles são capazes de flutuar na lava. Isso foi mostrado aí lá no Mundos Alienígenas, né? Que mostra aí a espécie do Slapback, os ecoplectoses, né? Que eles têm interação com os pirôneiros, a espécie do chama lá no universo do reboot. Isso é bem legal. O Slapback, ele é bastante ágil, né? Mesmo quando dividido em clones, como mostra quando suas metades se esquivaram dos projetos de fragmento de cristal do Tetrax, enquanto montavam alguns drones sequestrados. E os clones do Slapback, eles podem se fundir novamente na forma original do Slapback. Com fraqueza, galera. O Slapback, ele parece ser incapaz de controlar os seus poderes de duplicação, pois cada golpe nas costas o força a se duplicar sem vontade própria, entendeu? Tipo, aí isso é realmente uma desvantagem, galera. Por causa que qualquer dano que ele levar nas costas, ele vai se multiplicar, entendeu? Ele não tem um controle, né? Que nem os outros aliens de multiplicação que a gente vê em Ben 10, entendeu? Ele é um alien diferenciado, a sua multiplicação é diferenciada. Ele tem que ter o tapa nas costas ali pra poder se multiplicar, tá entendendo? Há um limite claro pra flexibilidade do Slapback, né? Pois ele não pode alcançar as costas se os seus braços estiverem em um determinado gesto. Portanto, ele é obrigado a procurar a ajuda de outros ao tentar ativar os seus poderes de duplicação ou sua forma Omni-Kicks. Galera, além dele ter um método de multiplicação diferenciado de outros aliens de multiplicação, ele ainda depende que outros ativem esse poder, entendeu? Tipo, ele não tem o controle próprio assim dele mesmo ir batendo as costas dele, não. Por causa da biologia dele que impede ele de fazer isso, né? Os braços dele não tem tanta flexibilidade. Aí até mesmo pra ele ativar a forma Omni-Kicks e pra se multiplicar tem que ter outra pessoa pra poder fazer isso pra ele, entendeu? Então você já vê aí que não olhem tão legal quanto outros, né? O peso e a massa combinados de cada conjunto de clones do Slapback pode causar problemas ao seu entorno. Isso se deve ao fato do seu corpo de metal ser altamente mais denso, o que limita quantos eles podem razoavelmente fazer, mas ao mesmo tempo reduz o risco de cópias serem danificadas. Como cada um dos clones tem seu próprio senso de individualidade, o Slapback pode acabar lutando contra si mesmo se estiver furioso. É tipo como se fosse a reviravolta dos clones. Se o Slapback expirar, ou seja, o tempo do Omni-Kicks acabar e se destransformar, aí os clones do Slapback serão automaticamente fundidos de volta ao Slapback original. Acredito que isso é com qualquer outro área em Dubank que tenha multiplicação também. Os poderes de duplicação do Slapback podem ser explorados, resultando em clones pequenos demais pra enfrentar outros maiores que ele. Os clones do Slapback podem ser fundidos com força suficiente, tipo assim, se tiver um oponente que ele só for for suficiente pra pegar um clone do Slapback e fundir ele com o Slapback original, aí, ou seja, vai acabar com a multiplicação e ele vai voltar à sua forma original sem a duplicação, sem a sua duplicata, entendeu? Que nem mostrado aí na imagem, né, com o espinhante fazendo isso. O Slapback em sua forma básica, ele tem uma quantidade limitada de força que proíbe o quanto ele pode levantar sem se dividir em clones. Isso aí é mostrado já na sua primeira aparição, entendeu? Ele tendo a levantar ali o caixote, né, só que ele não consegue. Ele é obrigado a se multiplicar pra poder usar a sua força. Embora mesmo assim, se os oponentes, como um tetramênio, né, uma espécie do quatro braços, ou um pelarotar buriano, uma espécie do bala de canhão, eles sejam resistentes ao estado mais forte que os seus clones podem alcançar. A forma Omnikicks dele não muda tanto, tá ligado? Tipo, em relação aos poderes dele, é praticamente a mesma coisa, só muda que ele ganha mais resistência, né, por causa da armadura dele, aumenta alguns atributos, como velocidade, força, entendeu? São algumas coisas, mas não muda tanto não, né? Eu acho que é um dos Omnikicks, assim, que não tem tanto a acrescentar que nem outros, por exemplo, né? Mas ele tem alguns detalhes da armadura que, na minha opinião, deixaram ele com um visual mais legal. A etimologia, né, que é o significado do nome dele. O que é que significa Slapback? O nome do Slapback é uma combinação das palavras Slap e Back, né? Que essa é uma referência de como seus poderes de duplicação funcionam, dando um tapa nas costas. Um Slapback, ele também é uma espécie de eco duplicado com atraso relativamente longo entre as repetições do som, para que os ecos individuais possam ser percebidos. Curiosidades. O nome do Slapback, ele foi criado pela Gwen e aprovado pelo Vomax e também pelo Phil. Em um quarto do Slapback, os seus apodentes realizaram uma votação sobre o nome, entendeu? Tipo, o Ben tinha escolhido um nome lá, nada a ver. E aí depois eles foram votar em... Ah, será que Slapback é um nome legal? Daí uma votação, esse nome ganhou. E lembrando, galera, que aqui no Brasil o nome dele é Tapinha. Mas não me peçam para chamar ele de Tapinha, porque eu não gosto desse nome, galera. Pelo amor de Deus, é um nome muito ridículo, né? Porque vocês sabem que, na minha opinião, o Reboot, ele tem uma tradução de nome muito ruim, na maioria dos seus áudios. E Tapinha é um deles, galera. Eu prefiro mil vezes chamar ele pelo nome original, mesmo em inglês, que é Slapback, do que chamar ele de Tapinha. Pelo amor de Deus. Ben, controla os seus Tapinhas. O meu nome não é Tapinha. Ah, não sei não. Você dá um Tapinha nas costas e aparece mais. Para mim, sim, que acha? Também nunca foi estabelecido se ele tem um limite da sua duplicação, entendeu? A gente não sabe se ele pode se duplicar infinitamente, que nem o Widen, né? Que a gente sabe que ele tem fissão binária. Ou ele tem um limite, que nem o Eco-Eco, né? Que ele tem um limite em relação à quantidade de energia. Aí fica a dúvida, galera. Mas comentar aí se vocês acham que o Slapback tem um limite ou ele pode se multiplicar ilimitadamente. Na minha opinião, eu acho que ele deve ter um limite, né? Por causa que ele vai diminuindo conforme ele for multiplicando. Ele pode diminuir para sempre. Vai ter uma hora que ele vai ficar tão pequeno ao ponto de não poder mais encolher, eu acredito eu. Ou até mesmo ao ponto de sumir. Mas comenta aí a sua opinião em relação a isso. E apesar de ser introduzido no Ben 10 Reboot, o Duncan Royale nos confirmou que ele existe na continuidade original, assim como outros aliens do Ben 10 Reboot. E temos aí um orfanato que a gente vê como é que seria ele em Ben 10 Homem Universe. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual o próximo alien que eu posso trazer aqui para o canal e falar tudo sobre ele. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho